Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo aqui no canal, no canal do Jonathan C.S.P.R.E. E esse começo aqui vai ser um pouquinho diferente desse vídeo, porque assim, eu vou agradecer a todos que deixou um like, se esqueceu, porque, meu, uns vídeos só, uns dois vídeos só, porque eu coloquei um outro vídeo que eu acredito também, meu, já foi quase 70 visitações, então, por favor, gente, obrigado, sério, gente, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, e que vocês tenham uma boa noite, tá? E um bom dia amanhã, tá, gente? Então, deixa eu falar que vocês estão no canal, e vamos lá na jogada! E estamos aqui a mais um episódio, o segundo episódio, é isso aí, vamos lá, aqui, vamos lá, aqui, então, galera, hoje, gente, eu acho que eu vou tentar pegar, ficar com ferro, entendeu? E aí, eu vou terminar aqui, eu vou tentar ficar muito perto, entendeu, gente? Galera, pelo menos uma madura inteira, entendeu, gente? Eu não preciso dos itens, pelo menos uma madura inteira e picareta. Só para o piscino, não. E aí. Ok, gente, vamos tentar pegar muito, porque eu não vou. Eu vou ficar vazando tudo isso aqui, ó. Ai, meu, eu queria tanto achar cavão. Queria tanto achar cavão. Isso aí, gente. Ai, que vontade de achar cavão. Mais ou menos, sabe, tá aqui? Tá aqui. Gente, eu vou explicar uma coisa. Assim, depois desse vídeo, eu tenho um amigo que se chama Luiz. E esse amigo, amanhã, eu vou fazer mais um vídeo, mais um episódio. Eu vou fazer um vídeo junto com o meu amigo, porque eu quero muito fazer vídeo. Eu... 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 Eu vou falar com ele, entendeu? No dom do fim. Eu vou falar direito. Desculpa, gente. Eita, eu vou ter que fazer outra picareta. Ok, gente, vamos começar a fazer outras coisas. Eu vou te lembrar. Porque... Pelo amor de Deus. Ai, gente, esqueci de uma coisa. Esqueci de uma coisa. Gente, me desculpa, mas vou ter que dar. Gente, me desculpa, sério, mil pedones. Mil pedones, tá? Não pode ser isso. Mil pedones. Mil pedones. Sério, gente, eu vou ter que me fazer comando. Eu não consigo. Eu sempre morro. Não tem como. Eu sei lá. Não tem como. Não tem como. Sem morrer. Tá lá em cima. Ai, não tem mais. Não, não pode subir. Ai, já está em 2021. Ai, já vai demorar mais uma hora pra descer. Ai, já está em 2022. Meu Deus do céu. Olha, nessas montanhas aí, particularmente, pode ter muito carvão mesmo. Muito? Muito. Então, vamos lá. Gente, quando escurecer, eu vou tirar o shader, tá? Porque quando o shader fica muito firme. Eu ensino um monte de caderno, nada. Nem eu. Sabia, gente? Agora eu vou tirar. De novo que eu saí do mundo sem querer. Meu Deus do céu. Ah, não. Tô tentando em todos os mundos. Em todos os mundos. Em todos os mundos que eu já joguei. Olha, gente, eu vi que você viu que eu estava com a coluna teráxica, né? Ah, eu estava roubando lá. Gente, eu só era o mundo, tá? Relaxa. É esse mundo. Esse é o mundo verdadeiro, tá? 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 Não sabe. Tá? Por favor. Shades agora, coloca para o interno. Porque, pelo amor de Deus, gente. Sério. É muito escura para vocês e vocês não conseguem tirar nada. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Espera aí. Vamos esperar aqui. Caraca. Não sabia que eu não tava tanto assim, né? Nossa. Não sabia, né? Ah, gente. Eu acho que vamos ficar pelo menos quase com fé. Como peitoral é o capacete. Meu, pelo menos. Eu já tenho uns fernos, então... Pra ele ser rapidinho. A foto é, né? O peçote. Olha que lindo. Que lindo. Que lindo. Nossa, nem vi, meu. Olha, tá ficando... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estamos... Estamos andando bem... Ai, já tem capirota aqui, meu. Ai, que susto, meu. Que susto do céu. Meu Deus do céu. Olha. Tô falando, gente. Não. Esse esqueleto. Ele... Se eu chegar perto, ele vai... Meu, ele vai... Spawnar um monte de... Cavalhos de esqueleto. E esse cavalo de esqueleto... Eu não tô falando. Olha. Tô falando. Olha isso aqui. Olha que corte, noido. Meu. Vem, vai. Vai, vai. Vai. Acaba com ele. Eu não morro, gente. Eu não morro. Primeira morte. Primeira morte. Primeira morte. Primeira morte. Primeira morte. É a primeira morte. Você come. Não tem forma. É a primeira morte. Primeira morte. Primeira morte. Primeira morte. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou pra casa e doí. Meu Deus. Eu vou pra casa... Olha isso aqui. Essa textura é da hora, viu que a aranha estava feita? Meu Deus gente, vamos dormir, vamos dormir, pelo amor de Deus! Ok, deixa eu comer um pão e vamos correndo porque pode ser um clipper O que é isso? É a fé do clipper O que é isso doido? Doido do céu, o que é isso? Tem clíper junto? Nunca vi isso! É a Herobrine? Herobrine está invadindo? Esse mundo, pelo amor de Deus, tem escuta! Jesus amado, isso de... Qual é o seu mundo tem? Vou sair correndo porque ele fala no seguinte... Eita! Mas tá vendo ali? Meu, preciso de gente, Madeira, sério gente! MADEIRA! Vou te pegar já o Machado? Galera! Tem gente que faz... Ah gente, eu tô com um monte de monstros da lava, entendeu? Aí, essas lágrimas aí, pode ter monstros, entendeu? Esse monstros da lava não é muito irritante Sério? Por que eu coloquei esse monte? Por que? Por que eu coloquei? Por que? Será que eu sou burro, né? Não, não sou burro. Não sou burro. Não vou não chegar. Come aqui! Ai, meu Deus do céu! Eu ia ficar assim, não gosto não! Que louco! Vamos pegar javaia de madeira, né? Para não pisar? Vamos pegar javaia de madeira, né? Olha que bugado! É muito bugado esse jogo, mano! Tá muito bugado! Vamos fazer aqui... Aí! Agora eu vou fazer outra picareta. Na primeira... Eu também vou fazer este tipo de... Para fazer gaveta. Não, gaveta não! Ah, para fazer... Que susto! Que susto! Que susto! Do que anda! Vamos aqui... Vamos lá... Vamos lá... Tá caverna... Tá caverna... Tá longe que tá caipado? Pode ser... É... Não tem nada! 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 Aqui! Aqui tem! Aqui tem! Aqui tem! Aqui tem um cavão! Ai, eu cavão! Aqui tem um cavão! Ai, que bom! Vamos fazer uma corte de trevo! Fazer aqui! Vai fazer a picareta! Não! Meu Deus! Eu tava fazendo mal errado! Eu ia fazer a picareta madeira! Ok! Eu vou fazer a pedra! É a pedra! Vai fazer a pedra! Olha que pedra! Que fica muito grande! Tá? Hum... Então... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Só vou fazer o peitoral e... Hum... Pelo menos o peitoral e... Capacete, né? Hum... Capacete, né? Já vou fazer o peitoral e... Já vou fazer o peitoral e... Só faltar... E... Ah... E... Faltar só... Dois! Dois! Cadê minha casa? Cadê minha casa? Cadê minha casa? Ah, tá! Caraca! Minha casa! Eu não sabia que minha casa tava tão perto da torre lá! Essa torre, gente, pode ter item do manicotitão, não sei, gente! Então... Não faz um episódio, a gente pode vir lá, tudo bem? Olha! Um presente aqui, ó! Ah, é! Eu tô com uns... Opa! Uns mods, né? De presente... Precisa? Eu também tomando com uns... Um monte de... Caramba! Tem um negócio aqui, né? Que... Gostoso! Eu... Estou com caramba! Eu vou ter tanto pra caramba! Eu sou com caramba! Ok! Agora vamos... Vamos caçar ferro! Vamos caçar ferro! Vamos caçar... Um deixe de dois, vamos pegar mais. É, nunca vamos desistir, nunca vamos desistir, nunca, 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 nunca. Ah, gente, em vez de também, em vez de o peitoral e capacete, a gente pode fazer um escudo, meu. Caraca, o escudo é mal roubado. É, é muito chato, mas, com os outros, com os outros, mas, sério, é muito roubado, muito. E sim, hoje, a gente vai dar um, tchau, 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 zumbi amado, tchau, as queridas amadas. Olha, tá bom. Mas, tá bom pra não pegar, sério. Não, eu vou pegar tudo, não. Ah, não, eu vou pegar tudo, não. Não, não, eu não vou pegar tudo, não. Pelo amor de Deus, é muito carvão. Pelo de saco. Aqui, gente, eu posso, peraí, eu tô em qual camada? Camada 11. Caraca, gente, a gente já pode até conseguir achar diamante aqui, mano. O que é isso, gata? Muito roubado, senhora. Opa! Opa! Que isso! Que isso, gata? Que isso? Muito perninho pra nossa vida. É muito perninho. O que é que dá? O que é que dá? O que é que dá para a nossa vida, né? O que é que é gente? O que é gente? Eu não tenho tempo, tem um espada. Muito espanto de um espada, né? Eu não tenho. Vamos me levar um pouquinho mais? Porque eu tô gostando da criança. Gente, eu tô vendo um títulos amarelo. Eu acho que tem um títulos amarelo. Deve ser um monte, eu acho, gente. Eu acho que é um monte. Eu não sei. Vamos gastar minha picareta toda, gente. Eu já tenho muita madeira mesmo. Opa! Mas tá bom! Tá, eu vou ter essa aonde. Não precisa tanto, porque o cavão já se tem que tá oito. Eu acho que até não sei, já tá bom. Já tô vendo que quase vão fazer full iron. Quase vão ficar o que é que é isso. Tá muito, muito, tá. Nossa, tá muito. Ok, gente. Conseguimos seis iron. É, por que é bom? Dezesseis. Aí eu vou fazer a tesoura. Ah, agora é oito. Eu posso fazer a bota? Não. O capacete. Eu posso fazer a picareta. Caraca! De boa. De boa. De boa. E aí? É, por que que eu tava fazendo? Tô vendo barulho, tô vendo? Tô vendo? Tô vendo não? Tô vendo não? Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo barulho, tô vendo? Não sei, Xe. Mas tem gente que entou tudo pra falar muito. Agora vamos lá ver já umas coisas. um peitoral, claro, então gostou do peitoral. Sabe por quê? Com ferro, ferro. Ferrou o ferro, entendeu? Fiz a piada, se o senhor não entendeu, não sabe a piada do mundo. Vamos ver a bota. Aí vão faltar só quatro. Caraca, vai dar centinho pra fazer uma coisa. Agora tem mais um suporte amaduro e colocar, né? E é que é legal. Aí, vai dar certinho, olha. Olha, o papai gosta disso aqui. Vai dar certinho. Gente, vocês nem tem ideia. Eu acho que vocês não ouviram esse barulho, mas eu vi um barulho do meu. Barulho macabro, gente. Ai, que susto, que susto. Ah, é um cavalo. Então, gente, já estamos, né, quase por um aio. Falta muito pouco. Então, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal, porque é muito bom pra nossa família enriquecer, tá? Então, tchau. Fui!